E aí, tudo bom com vocês? Uma introdução meio patética. Vou apresentar meu gato, acho que fica mais... Ele é muito exibicionista, ó. Esse é o X-Pirito, dá um salve pra galera aí, X. Toda hora que eu pego o celular, ele quer se mostrar. Né, mano? É ou não é? Esse é meu gatinho. Não vou falar mais nada, é só ficar fazendo gatichos. Minha gente, desenrolar aqui nesse vídeo, acho que é a 15ª Pílula da Ignorança. Roubei esse termo do Manuel de Barros, Livro das Ignoranças. Aliás, se você não leu o Manuel de Barros, leia. Deixa eu trocar umas ideias aí sobre acompanhamento terapêutico e o lugar do analista. Tem enrolado muitas pessoas me pedido e perguntado a respeito de cursos sobre acompanhamento terapêutico. A parada é a seguinte, aqui em São Paulo a gente tem um nicho que deu uma zoada com a pandemia. Então a gente tinha vários grupos ministrando cursos de acompanhamento terapêutico. Uma galera muito fera, por exemplo, o pessoal do Habitat, o pessoal do Contato. Enfim, tinham vários grupos aí desenrolando isso. Tem o pessoal do Instituto Acasa, eu tenho algumas ressalvas aí, curto a galera, mas tem uma pegada muito lacaniana que não me apetece, embora respeite. E aí deu uma miada, né? Deu uma miada com relação aos cursos devido ao fenômeno pandêmico, né? Então eu quero me oferecer pra você aí, nossa, eu quero me oferecer, ficou estranho pra caramba. Mas eu me ofereço pra você aí na sua cidade, no lugar que você, enfim, mora, que não tem acompanhamento terapêutico e, portanto, que não tem formação, monta um grupo aí de cinco a dez pessoas, a gente fecha um valor mensal, beleza? E aí eu posso, com mais alguns outros ATs que eu conheço, a gente faz um acordão financeiro nessa parada, aqui é a Merchan, e aí a gente monta uma sequência de aulas, né? Com isso, vocês poderão ter aí um contato com o campo do acompanhamento terapêutico e, quiçá, a depender dos acordos, supervisioná-los pra vocês desenrolar esse trampo aí na vossa cidade. Olha que ideia legal, né? Fica a dica. E deixa eu contar pra vocês um pouco sobre a beleza e como que esse rolê do acompanhamento terapêutico, ele amplia as possibilidades da clínica, né? Por vezes, você vai ter na sua clínica pacientes acompanhados que podem tanto fazer um bom uso terapêutico do espaço tradicional do consultório, isto é, trabalhar com sonhos, análise, falas livres, etc. e tal, mas, a depender do momento que esses pacientes estão, pode ser interessante ir com eles pra rua. ir atendê-los na casa deles, ir atendê-los no hospital, fazer alguma saída de lazer com seus pacientes, não é? Para que isso seja feito de maneira ética, de maneira em que a gente tem ali algo de um enquadre psicanalítico, e, portanto, não é uma saída de lazer pelo lazer, não é uma ida na casa por simplesmente ir, o campo do acompanhamento terapêutico, ele o tempo inteiro é atravessado por um pensamento clínico, ainda que mais solto, ainda que mais flexível, né? Então, é importante marcar esse território, eu sou uma das poucas pessoas que falam nisso, eu não acho que qualquer pessoa, qualquer prática é acompanhamento terapêutico, aliás, eu nem acho que pessoas que aplicam a aba e que fazem um trabalho mais comportamental devessem se intitular acompanhantes terapêuticos, eu acho que eles fazem um outro trabalho belíssimo, aqui não é disputa de teoria, de narrativa, mas é que o acompanhamento terapêutico tem algumas especificidades, não é? A maior dela é essa ética e essa aposta de que há um sujeito no inconsciente, e de que há um sujeito que sempre tem o que dizer e sinalizar sobre a sua vida, e é sempre mesmo, desde uma pessoa não falante, a uma pessoa com deficiência, a uma pessoa com autismo, sempre esse sujeito tem algo a dizer, e a arte do acompanhamento terapêutico é criar janelas comunicacionais para fazer essa ponte entre o sujeito, o território, a comunidade e a cidade. A Mils, eu tenho muita vontade de fazer AT, se mexe, né? Eu estou aqui oferecendo os meus 18 anos de experiência com outros colegas, a gente monta um grupo, não é? E vamos replicar essa prática aí, e aí tem que virar dinheiro, a gente tem que pensar num valor, porque tem que abrir brecha em agenda, tá ligado, o capitalismo, tal, não sou playboy, então, enfim, a gente tem que fazer o nosso core, tá? Então, você é um analista, você é um psicanalista, você é um junguiano, e, de repente, você sente a necessidade de sair com o seu paciente do setting analítico. Então, o acompanhamento terapêutico, ele vai te dar bases por vezes para fazer esse experimento. Eu tenho aí alguns pacientes que a gente faz um bem bolado, uma sessão no consultório, uma outra na rua, uma semana de saídas com o acompanhamento terapêutico, a gente vai para a balada, vamos para a parque, vamos para o museu, não é? A outra a gente faz análise, fazendo esses experimentos, porque, em linhas gerais, são sujeitos com muita dificuldade no laço social. E isso diz sobre esses sujeitos, e, por vezes, sobre os diagnósticos psiquiátricos, não é? Sim, isso é considerado, mas isso também fala de uma falência social, de um mundo fascista, de um mundo em que os dispositivos públicos escasseiam, tá ligado? Então, o AT, ele nasce da reforma antimanicomial, não dá para o caboclo falar que é AT e ficar adaptando por adaptar com o método Zaba, Eba, Iba e Oba. Não é isso o AT. O AT, ele só é acompanhante terapêutico se ele tiver um senso crítico e uma condição, isso diz de técnica, isso diz de alma, isso diz de supervisão, isso diz de terapia pessoal, esse sujeito, ele faz mediações provocativas, não é? Compreende? E isso é o coração do AT. Então, nunca um AT cuida por cuidar, nunca um AT vai para a rua só para passear, nunca um AT faz reuniões com as famílias para obedecê-las, nunca um AT vai chupar as boletas de psiquiatras, nunca um AT vai se desimplicar da sua prática. Tá bom, querido? Então, é um vídeo um pouco explicativo e é um vídeo também de oferecimento, né? Estou aqui me oferecendo, oferecendo para te acompanhar, de repente, aí na tua cidade, ajunta uma galera aí, vamos parar com esse negócio de instituição, de curso oficial, mano, AT é isso aí, velho. A gente faz esse arranjo, tá? A gente vai trabalhar com valores, com uma organização, com datas, com horários, e aí a gente soma. Porque se você reúne 10 pessoas, a gente pensa num valor que contemple aquilo que eu entendo como justo, para mim e para os outros colegas, e a gente faz um ebolado, de repente, isso sai num preço legal, melhor do que vocês ficarem aí, saca? Tipo, pagando, mano, 5 mil, 4 mil, 3 mil para institutos oficiais, que, mano, vamos combinar que aqui é margem. É isso, tá bom? Qualquer dúvida, liga nós que a gente está aí para trocar aquela ideia. Tamo junto. Tchau.